Música Desde criança mantive em mim Se quiser dizer poderia treinar Carta em treinamento, sei quando eu te quero Do meu suor eu não irei derramar Nem me dedicar para ser o melhor E pra isso não guardo esforço Era chegar no topo, não me racionei Por isso o meu esforço é mais do que os outros Conheço o balde que me apresenta o bem De nossas batalhas, nenhuma delas ganhei Os anos se passam como meia o pleno Na minha escola sou reconhecido A promessa de chegar até o final E batalha com o voto pra mim prometido Não importa quem chegou primeiro Na final venha me enfrentar Não basta de um principiante E por isso não irá ganhar Alguém que se acaba por ter vencido apenas uma vez Isso pra mim é mais que um joquinho Então não subestime o bem Começa a WBB De fase em fase eu vou passar Inimigos irei ganhar A promessa não vou quebrar Me dedicando pra não perder em cada partida Vencendo você em questão de segundos Sou a pericleta Tudo o maestro pode tentar tudo Mas já fui atrasado o rumo da batalha Sua aquestra é boa Vítulos ressalva Minha guia notas, três afinadas Emporda pra mim é se chegar no final O prazer agora tem no que avança Vencendo a partida, a destrução vem Cala a reversão triturante Me pede falar cada batalha Seguir me fala, não existe O ombro machucado não fala Não conheço meus tropos limites Chegando na final com o ombro dolorido Com muito esforço consegue ganhar Vencendo o voto do pro nacional E eu do torneio WBB Sou em tudo pelo meu esforço que eu vou te ter Batalhei pra chegar no topo e um dia chegarei Irei treinar para não ter mais vaia Não vou leve a fraqueta que nem vai encontrar É minha batalha, mesmo perdendo Taremos tudo, parei com que avance Frente e fujima não vai escapar A reversão triturante A todos já mostrarei, mostrarei tudo que sou capaz Ainda frito do meu esforço Sou Shou Shou Kurenai Por que passar por tantos problemas? A resposta? Eu não sei Mas quando venço, eu penso Mas tô feliz por disputar bem Dai, go! Toca do ouvido de você Eu sei que você trapaceou Então revelo ao comitê Não me odeio ao estilo de combate Sempre melhorando a definição Abrindo o caminho junto com o esprod Fogado em checar, na minha perfeição E tô claramente só um joguinho Algo trapaceiro da competição Apreendo a trotos como eu lá sabemos Eu só quero o meu lançado de bola Torneio de equipes nível nacional Pessoa do tanto dinheiro pra ver Dezessete equipes rumo a uma final Mas é nossa escola que irá vencer O oponente revolta o torneio Que há tempos atrás deixa traumatizado E eu perdi, mas não vou cometer O mesmo erro que fiz no passado Foi tudo pelo meu esforço E eu contestei Batalhei pra chegar no topo E um dia chegarei Eu irei treinar Para não ter mais foia Concure a minha fraqueza Que em mim vai encontrar Em meia batalha Mesmo perdido Traremos tudo Pare com que avance Frente com cima não vai escapar A reversão triturante A todos eu mostrarei Mostrarei com que isso acaba E sempre tudo meu esforço Junto o Renai Yeah E o tiro É isso aí Eu sempre estarei aqui Até o último suspiro Juntamente com vocês Eu não acredito Tchau 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 Tchau